FUNTA 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 É a satisfação se já está vendo um vídeo de janeiro certo! Recolhido, recolhido! Olha, sabe, sabe... É o que eu tenho que fazer! O que é isso? Mas se faz a mim, na sua garotação de tudo O sangue matou que eu quem que vi Um baita paria Faz perda a cabeça quando o balanço Para fazer isso eu não penso que não tá betendo Não, vamos só nós Se diverte como a peça na boca Então, pega o meu popo, chupai, chupai Já tenta perguntar, tem meio falar de só comigo Que se diverte Sabe que é que é uma dada do mundo O que é que é que é? A gente não vive Quero corrigir Mas a vida se precisa tomar daqui Curta meu time Cê tá te digo Já não tem bala que acompanha meu venho E vai ser festa igual Aquela de meu canto de morar Ficou só quando o barulho está Então eu corto apenas um quinto É pra quem se encontre É pra quem se encontre Quero corrigir Que corrigir Não tem bala que acompanhar Assim vai E torna que vai ser festa Ficou só quando ele Ficar é pavida Ficar é pavida Ficar é pavida Ficar é pavida Tem bala que acompanhar Ficar é pavida Olha só pra essa garota que gostar de muito o cara que eu quero Pra tá fora, só pra trás já tá de nada Queimando no chacão, meio de salão Queimando na minha frente, porra aí é sacanagem Vem sentar, vem fumar, vem sentar, as noites Ok, vem sentar, vem fumar, vem sentar, a noite toda Vem sentar, vem fumar, vai sentar, a noite toda Vem sentar, vem fumar, vai sentar, a noite toda Vem sentar, vem fumar, vem fumar, vai sentar, a noite toda Aí! Seguir é de pensar que eu só falo de mudão Ah, ela quer segurar os strings Ela vai com calma que ela canta igual o meio Descultou, não sei de onde veio Passa a rua, abaixa e deixa sair do meu desejo Ah, ela rebola com espírito Faz o que tu quer só me pede parabéns Descultou, não sei de onde veio Descultou, não sei de onde veio Descultou, não sei de onde veio Hoje não é Natal, mas te passo Risque, bala, toma, toca mais Já te pula, pula, pula Quando eu falo que tu pula Tá passando essa cura É que eu faço o que tá no Mil pés, tem mil pés, só pés, só pés Meu copo tá verde, voga, desculpa Yeah! Fecha meu cartão no Visa A máquina não é Precisa Quando eu puro no chão pra poder fazer Sabe, nós eu sou da crise O valor do meu camisa Quando eu me aviso com esse Quem? Senta que eu faço Mas eu parei meu riso Mas eu sou de quem? Eu canto que é Mas eu sou de quem? Eu sou de quem? E tipo pegou dinamite Vaiійсь mandar Sim É a casa que se põe Ta comalayla Não estou brincando Vou me arrumar de meu lar Ficar para pique que são rei, a Russell Pode ser o Machado meu Ué, quadra! Ad hide so sorry, ad hide so sorry desculpa ony and sorry, ad hide so platforms Ad hide so sorry, ad hide so same Eu sou o seu, eu não apaixonei na cruz Sinto o do céu, eu vergonha só por si E o meu corpo forte, meu corpo inteiro gosta Tipo que ele não é a segura de presente Eu só falo de novo, eu não apaixonei na cruz Sinto o do céu, eu vergonha só por si E o meu corpo forte, meu corpo inteiro gosta Tipo que ele não é a segura de presente Eu só falo de novo, eu não Eu falo então pra você mesmo, porra Porra Aí Fazer uma pergunta pra vocês Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Vai, vai, vai Aí, deixa eu falar Essa é a primeira vez que eu vou pegar essa fora do Rio, tá ligado? Porra Alguém daqui conhece o Halux? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Só pra quem joga a pena dentro da Halux, certo? Vai, vai Só pra quem joga a pena dentro da Halux Só pra quem joga a pena dentro da Halux Lule já E olan Ou Ou Espera Jogar essa grana dentro da raios 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 Joga essa grama dentro da Ralux Joga essa grama dentro da Ralux Muito obrigado, velho. Amorau, tá quente aqui, pá. Faz calor de pé. Aí. Mandando com uma bolsa, sem de dinheiro, não tá aqui no mar. Ruas roux, uma bicicleta, não tá aqui no mar. Eu vou doer, sem ter que tirar o meu Air Force pra mim. Joia, sede, joia, agora entenda só garante, pô. Meu mano, vendia, ficou preso. Quem é? Quem é? Vamos fazer barulho com o Espírito Santo pra nós pagar o seu. Essa é a parça aí no chão, pô. Eu vou doer, meu Deus. 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 Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Se eu não for, tiro, mano. Ruas roux, uma lixo, galha, outra lixo, pão. Eu doer, sem ter que tirar o meu Air Force pra mim. Joia, sede, joia, agora entenda, só garante, escuta. Ficou preso, hoje só tá buzão. Coisa até dentro do seu bar, isso é só o que colher. Tu se ir, isso é só o que colher. É nessa chave, roubou, sem tirar meu Air Force pra mim. Eu vou doer, meu Deus. 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 Você tá rogou. Tá ficando bem. Eu vou doer, meu Deus. Eu vou doer, meu Deus. Eu vou doer, meu Deus. Tira. Ela se deschou, antes que o meu show, e o tempo fechou. Yeah. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?